Tá piscando, tá gravando o cu do Felipe e do Rodrigo. Tomara que esteja gravando mesmo porque não tá aparecendo na tela prévia da câmera aqui que tá me atrapalhando para um cacete esse negócio. Olá, como estás? Vamos ganhar hoje? Oh, essa PT aqui tá, tá brava hein cara. Passei perto e o cara me deu o PT. Show de bola. Eu aconheci duas, uma tá com o Lucas e outra tá com o Ricardo. E se não esquecer de dar espaço de suporte, por favor galera. Aqui é o... Pessoal, a gente vai para o Bide. Olá, Manito. Olá, Manito. Você busca a luz X, Cardan. Tem que ver a lista de membros aqui, é só o Gêmeo ou se ainda não apareceu ainda? Pessoal, pegou o PT e já vai para a entradinha de o Bide para nós entrarmos juntos. Beleza? Não é verdade galera, ajuda pra cacete. Ó, teve um Arca que eu dei um Hit no SM e morri no Efect do cara, Bota Fé, do SM, velho. Eu bati no outro do SM. Hoje, vai ser diferente esse Arca. Tem que matar muito, fazer de tudo para nós ganhar essa parada. O meu guild tá em peso aqui na porta do Bide. E é isso aí, nós vamos para o Fight. Ô Xixi! Só lembra de bufar em status com o ASM no EBK. Falta em status ali, pô. Ah, status e, Marcos. Bufa aqui, ó. Bufa aqui, ó. Aqui, ó. Vou tirar o encarco. Mas aí, já vai entrar no mapa. Isso. Pode entrar já, né? Já tá feito o bagulho? Cadê a nossa elfa aqui, cara? Cadê a nossa elfa que eu não tô achando aqui, caceta? Não, tá? Nabor, você consegue dar buf pra mim, hein, Nabor? Cadê você? Caralho, cadê a elfa? Eu não vou te suportar hoje, não. Mas aí, Goku, eu vou já. Não, Felipe. Beleza. Entra. Entra, Felipe. Entra, Felipe. Teme no mapa. Beleza, vou entrar. Gente, ó. Não fica APB. Não cesta APB. Vê se eu cesta. Valeu, Lucas. Pô, louco. Quem disse que morre essa summoner ali? Caralho, bati pra porra, não morreu, velho. Mas também não entrou um bypass nela. Filha de uma... Cara, não entrou um bypass nela, velho. Que tristeza. Tem uma galera concentrada já no switch, já, né? Caralho, louco. Caralho, mano. Nem tive tempo. Nem tive tempo de... Boa tarde. Boa tarde. É o Gabriel aí, Felipe. Tô entrando, tô entrando. Vacilei também. Víde correr. Já, doidão. Já começou, já. Ele tá concentrado no meio do mapa. Beleza, o mapa é nosso, né? Sim, é nosso. A Brutus já pegou outro mapa, ó lá. Ah, senão que a gente limpou os caras, então. Pessoal, esse por cima aí tá um pouco superficial. Tem que ir... Pela esquerda, ali em cima. Cara, tô perto do GM, aqui no centro, aqui, galera. Tá de boa, tá? Tem... Como é que tá suja, pessoal? Entrei agora. A gente tá em qual mapa? A gente tá em um byte. Byte, tá. PT de boot é no obscuro? Aqui, agora aí. Tem duas. Pode ser essa. Tá, beleza. Fechou. Bismei, buf, por favor. Cuidado, galera. Tem um SM ali. Tô com paralise. Matei. Matei. Tá começando a juntar a concentração aí embaixo agora. Do seu lado, Bismei. Cara, eu preciso... De buf de elfa. Tô chegando aqui, galera. Tão na bolinha de massa lá, galera. Tá. Bem embaixo, lá. Perto do HS. Tem uns 10 lá. Ah, beleza. Perto do HS. É só descer por... Ó, essa é uma descrição boa, hein? Boa essa... Não, eu não tô no mapa. Que não, gente. Que não é o GN. Cara, tô sem buf de elfa já, hein? E tão chegando aqui, galera. Nossa senhora. Entrei morto já. Cuida, Leandro, Leandro. Vem pra... Pra baixo do HS. Pra baixo do HS. Ó, caralho. Nem deu tempo. Spot de baixo onde o Turro tá indo. Então, vamos lá, Leandro. Pra cá. Morreu? Vem cá, Leandro. Cuidado. Vem no teleporte. Tô matando eles. Tô pegando o rush deles. Só que eu tô sem buf de elfa, cara. Tô entrando, tô entrando. Morri pro BM. Mas matei uns 6 deles ali. Só que tá o BM... Tá 2 SM, o BM, uma Summoner e um DL. Puto, DL era fracotão. Eu não consegui matar, velho. Pô, não deu certo. Os caras ficam na frente. Isso aí, isso aí. Tenta ficar escondido. Boa. Cara, a PT tá excelente. Buff, tudo. Sem exceção. A gente não pegaram o mapa ainda não, né? Tá viva, não morre não, Felipe. É o vídeo. Ô, dá, 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 dá. Eu não consegui fazer nada ainda, mano. Ô, punição que não passa. O Felipe tá vivo, Turra? Morreu, Turra? Sim, tá dentro aqui. Ai, caralho. Tá. É que você entrou na punição, então, né? Seu safado. Eu tô de punição. Vou esperar sair pra mim entrar junto com o Felipe lá. Cara, tô esperando pra acabar. Mas não acaba nunca essa porra. Vai acabar tudo, menos a punição? Meu Deus, que punição que não acaba, velho. Pô, não é possível, cara. Peraí, Defranc. Não entra, Defranc. Aí. Entrei. Tô no mapa, viu? Tô junto com o GM. Tô por aí, GM. Tá de boa. Pronto. Pode ir. Cuidado, Dr. Estranc. Tem um cara ali, não sei se... Vamos lá perto dos HS de novo? Ver se eles não tão por lá? Vem, Leandro. Vem, vamos lá. Eles tão vindo lá. É forte esse BK, né, velho? Eu perdi. Ah, pelo amor de Deus, cara. Valeu, Leandro. O cara me deu um hit kill, cara. Pelo amor de Deus. Caí na frente do S do BM. Vou entrar de novo. Eu ouvi cê matando. Bem na hora que eu morri. Eles tão concentrados na parte de baixo. Dali do HS. E daí eles tão mandando aos poucos. Tipo, vai dois, fica o resto. Vai dois, fica o resto, entendeu? Eles entraram agora pesado, mano. Entraram pesado agora. É, agora eles tão tudo... Peso. Pessoal, tenta segurar o rush deles. Que a gente tá segurando. Estão no suíte. Estão no suíte e tem um pessoal espalhado no local estratégico aí. Boa, a PT tá boa demais. Caralho. Salvei, hein. Eu vi, eu vi, tô vendo. Me matou, cara. Como é que pode isso? Bati e não matou, velho. Esse set silver tá pica, mano. Meu Deus, cara. Caralho, velho. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô contigo. Naboor, dá buff aí, ó. Não. Pega o SM. Ô, Miss May, buff aí. Naboor, é você, né, Miss May? Dá buff, fazê-me um favor. Tem outra aqui, Gu. Parou, mano. Puta que pariu. Não, foi, foi, foi. Tá bugado. Então, dá uma reflete, hein. Tem que pedir pra Titi ali, mano. Se a Titi tiver ali, dá buff no obscuro SM. Porque o Naboor bugou ali a cérebro dele. Ah, dá buff aí. Olha, cara, pega o menino de novo. Caralho, peraí. Buff, Titi, por favor. Titi, por favor, dá buff. Buff, mano, tá maluco? Ó, Titi, dá buff pra mim, Titi. Quem tá na... Tamo junto aí na Titi, hein, caralho. Buff, porra. Caraco, velho. O mapa é... O mapa é nosso ainda. Morreu porque não apareceu ninguém na minha tela aqui. Não, é que porra é o mapa, velho. Ó, Naboor, dá buff no SM aí, velho. Puta que pariu. Matei um SM de asa level 4. Tô no switch de baixo. Aqui no switch de baixo. Matei outro SM. Matei o 20 de baixo. No HS. Agora sim. Agora pegou. Matamos. Matamos. Matamos outro... Chegou mais um. Tem uma galera grupada aqui no switch aqui. No switch de cima, ó. Tem no switch de cima. Não tem morrido. Tem mais um SM lá. GM tá no bota, galera. Tô atrás de você. Se fizer uma limpa lá, matamos um 5, cara. Tem que entrar lá. Dá pra pegar... Tá, tá aí eu, Ekanto, Yokai. Cuidado aí, GM. Vai devagar, louco. O maluco nem botar por dois reais. Tô no switch de baixo. Pega outro switch lá em cima, ó. Tô no switch de baixo. PT, PT. Nossa, velho. O cara tá no switch de cima aqui, ó. Tô no switch de baixo. É o seguinte, galera. Vamos... Se agrupar. Colocar o top. Exato. Pra gente conseguir... Ô, velho. Como é que eu... Ô, velho. Tô morrendo no teleporte. Vai tomar no cu, caralho, velho. Que mentira, velho. Ô, tá zoado pra caralho isso aí, velho. Ô, matei uma galera deles ali e morri, tá? Beleza, galera? Matei. Ficou só o BM, o DL e o SM. Pessoal, se isso fechar PT, buga PT. Vira um inferno, cara. Bufa aí, né, amor? Bufa aí, amor. Nossa, velho. Eu morri, mano. Cara, o BM não tá morrendo, velho. Nossa, tá muito forte, cara. Eu bato pra caralho nele. Nossa, para aí. Longe, para um caralho. Foda entrar na punição, mas tô demorando demais ele esperando, cara. Antigamente tinha o Kuri, mano. A elfa dava a Kuri, já saía a punição, você já entrava no mapa. Nós deixavam a elfa só dando Kuri, tá ligado? Entrei no mapa sem punição. GM tá no mapa? Não. Tá entrando por cima. GM vai entrar no mapa em 10 segundos. Eu tô dando a volta por cima. GM no mapa. Você tá perto do Kuri. Galera, é o seguinte, ó. Junta todo mundo a tempo. Vamos esperar a penalidade de sair. Exatamente. Vai ter que fazer isso aí, porque eles deixaram cada um um ponto estratégico e daí agrupou um pessoal no suíte. Aí, se você for sozinha, ele vai matar. Pessoal, o que que tá acontecendo? Nós estamos chegando aos pouquinhos, quebradinhas. Aí, a gente nunca consegue... Dá todo mundo o teleporte aí no mapa, rebuta e vem. GM tá aqui no mapa, não conta aqui, não dá pra ver. Tá. Espera sair a punição, todo mundo tá entrar lá com GM. Tá. Espera sair a punição, todo mundo tá entrar lá com GM. Boa. Vamos esperar a punição sair agora. Morri pra GL, mano. Não matei ninguém lá. Tem que esperar pra ir junto com vocês. Tem que esperar pra ter saído do mapa, cara. Eu tava no meio do salseiro, mano. Tava aí o Carlos lá. Carlos, você escutou, Carlos? Vamos esperar todo mundo aqui, ó. Ó, tá... Não é isso aqui. Esperamos a entrada. Aqui, ó. Tá todo mundo aqui, já. Bastante gente. Foi esse rush aqui, ó. Difícil os caras segurar a nós. Pegar a buff já vai sair. Só falta pegar a buff de alfa, cara. Ô, na bordo. Buff na bordo. Vamos, na bordo. Dá a buff aí pra mim. Tem que esperar sair a punição, cara. Tem que esperar a nós já. Boa. É, assim. Tá, beleza. Pega ela de volta, dá tempo. Pessoal, esse vai ser o teste pro final. Se não funcionar agora, não vai funcionar no final. Então, ninguém entra. Cara, tem muita gente aqui. Se nós entrar, nós arrebenta ele. Então, é isso. Porque no final, pessoal, quando der 27 minutos, 25, 26, pra 27, tem que estar todo mundo aqui. Independente se o mapa é nosso ou não. Vai todo mundo sair, rebufar e voltar. Quem tá com punição ainda? Eu tô com punição. Vai, 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 todo mundo entra, todo mundo entra, entramos. Entra aí. Cuidado. É o rush deles ali, pessoal. Tem um BM deles ali. Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. Vai, 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 todo mundo. Vamos descendo e pega o switch. Ele tá tudo no switch, ele tá tudo no switch. Estão tudo agrupados lá, hein? Qual deles? Todos eles. Morri, caralho. Porque tudo mais tá aqui. Vamos, galera, pra cima. Esse é o teste, hein, galera? Se não funcionar agora, não vai funcionar depois. Ó, o Sirapse tá no switch já, galera. Só pegar o switch, galera. O switch lá onde tá, ó. Tem alguém fora do switch. Anda aí, ó, quem que tá ali? Pessoal, fica em cima do switch até ficar azul, ó. Isso, caralho. Tem que dar uma andadinha. A summoner ali, mano. Boa. É que tá... Ó, funcionou, galera. Então é isso daí. Tá, eu tô indo porque, caralho, meu buff acabou, velho. Tanto que fiquei esperando. Tô aqui de volta. Pessoal. Pessoal, só lembrando. Funciona. Ou seja, quando faltar 27 minutos, todo mundo retorna pra safe. Independente se tá com punição ou se não tá. 27, beleza? Vocês viram a demora que é, cara. Então a gente tem que fazer... 3 minutos no caso. Isso. Valeu. Funciona. Nós vamos ganhar essa porra de boa. Só que é o seguinte, pessoal. O que que eu vou precisar? Eu vou precisar que essa galera toda que tava ali... Cuidado, ó, poeira. Que essa galera toda que tava ali, velho, esteja ali. Caralho, tem um cara, um DL ali. Traz do GM, mano. Nossa. É, eu tô tentando matar ele, mas morri. Eu tô muito lerdo no teleporte. Filha de uma puta, cara. Porra, porra, mesmo. Assim, ó. Eu vou precisar de uns caras aí. Ah, não. Contra o GM, eu tô me fudendo muito. Cara, os SM eu tô levando de boa, cara. Deitei uns quatro seguidos antes. Ó, o GM tá num ponto bom aqui, ó. Vai sair minha punição agora, eu já vou entrar aí com você, filho. Só que é o seguinte, galera. Presta atenção. Eu vou passar pra vocês uma parada. Goku, você tá me ouvindo? Você e o Leandro? Eu tô aqui. Tá. Então tá bom. Então veja bem. Eu quero o seguinte, ó. O Goku, o Leandro e eu são três SM. Nós vamos entrar lá no mapa da Brutus, no finalzinho. Quando faltar três minutos, a gente se reúne, mas nós vamos pro outro mapa. Beleza, Leandro? Felipe, se reúne aqui nesse switch de cima aqui, ó, Felipe. Não fique aí no canto. Ô, irmão do Felipe. Ô, irmão do Felipe, você tá aí? Você vai entrar, vai entrar eu, você, o Leandro e o Goku no outro mapa, beleza? Beleza, só me dá um ok na hora. Tá, e eu vou precisar de mais um por via das ruas, porque eu, o Goku e o Leandro vão no teleporte, então eu preciso levar mais um de reserva. O bom era o player. Pode ser, pode ser, pode ser, até se tiver. mais algum outro suporte, dá pra, dá pra mandar junto também. Como que... Eu vou ter que olhar isso na gravação. Não quebraram, só pegaram as torres. Não, agora pouco, agora pouco. Deixa eu ver aqui, apareceu. O mapa é da no guild, tá? Só pra vocês saberem. Só clicaram aqui naquele negocinho que é que a guild member bate status, que atualiza. Ah, tá, atualizou. Pautou. Eu morri no switch de baixo, tá assim, eu falei. Eu tô dentro, tô dentro do mapa. Entrei na punição, tô bem no começo, tá? Ó, a gente segurou 5 minutos, mais ou menos, o rush dele. Então, se a gente entrar com 3 e tomar o mapa, a gente consegue segurar o mapa. Então, é isso que nós vamos fazer. Vai entrar 27 minutos. O mapa sendo o nosso ou não... Pessoal, eles estão vindo por aquele corredor principal. Um rush deles, sabe o corredorzão grandão que vai ser na entrada principal? Eles estão formando um rush ali. Puta. Merda, eu fiz cagada. É, puta. É, a gente pega por... Tá aqui, ele tá aqui. Vamos fazer mais um test drive, galera. Ninguém entra. Ninguém entra, ninguém entra. Não entra, não entra. Fica aí, galera. Isso, isso, isso. Todos juntos na entrada. Vanderguil, vem cá pra mim que dá... Reflect. Não entra, Carlos. Ô, Carlos. Ô, Carlos. Você entrou, eu falei que não é pra entrar, velho. Cara, os pets exiliem. Não entra. Ai, caralho. Vamos lá. Como é que tá o GM? Tá. Quem tem punição, fala aí. Beleza, galera. Tá. Cadê o GM? GM tá no mapa? Não, acabei de... Te mataram? PT, PT. Te mataram. Pessoal, aguardo o meu GM. Vai entrar no mapa. Vai entrar no mapa. Tá, PT aqui. Vou pegar um lugar melhor aqui. Tá. Você tá vivo ou tá morto? Tá vivo. Vai, vamos entrar. Ó, tem gente entrando. Calma. Pode, pode ver. Rush, rush. Vai, 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 vai. Caralho. Tem um monte de gente com o melhor aqui. Tem um monte de gente com o melhor aqui. Vem lá, nós vamos estourar todo mundo, filho. Já matei um. Vem, 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 moço. Vem, moço. Vai, já fizemos ali. Que merda. Vai, 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 vai. Vamos entrar. Entra cada um por um lado. Se divide aí, ó. Tem um SM de água grande pra cima. Eu tô agrupado lá. Agrupado no suíte. Tem um SM aqui na parte de baixo. Entrando por baixo. Tem um SM de baixo. Vai indo lá, galera. Deixa eu pegar o SM aqui. Vai indo, vai indo. Mano, esse cara... Matei. Matei. Vamos, vamos, vamos. Tá chegando eu e o Sirapis aqui, ó. Eu e o Sirapis tão chegando por baixo. Quem morreu vai entrando de novo. Tex exílio, cuidado com o SM. Matei. Tem a Sumondra ali, ó. Matei. DL. Tem o DL ali, hein. Boa, Sirapis. Boa, galera. Como é que tá? Pega um... Pega aí. Ó, o Sirapis tá no suíte. Ó, pede o Zezile. Pega o suíte ali. As Assum, sei lá. Pega o suíte ali, véi. Pega aí, suporte. Só quebrar. Pega aí. Pessoal, só andar. Tem alguém... Anda direito. Anda no suíte. Anda no suíte. Leandro, fica aí, Leandro, que eu vou pegar o suíte. Sirapis, tá no lugar errado. Leandro, quebra, Leandro. Boa. Boa. Ó, o Sirapis tava em cima. Ô, Leandro. Agrupa todo mundo no suíte. Agrupa todo mundo no suíte. Esse de cima aqui, pessoal, ó. Suíte... Suíte de cima. Coordenadas, ó. 1, 7, 6, 102. Ó, eles estão esparramados aqui por cima aqui. Cada um em cada passagem. Ô, GM, GM. Quando você... Ô, GM, se você puder vir aqui. Eu não mato. Tá, então eu vou lá rebuff que acabou meu buff, véi. Matei o GM deles. Matei o GM deles. Tô de bola. Ei, Nabor. Matei o Poeiro e morri. Matei o Poeiro e morri. É, não é, né. Só fui só um... Bisbei, recupera a minha vida aí, por favor, que nos após. Nossa, mano. O GM nosso morreu? Morreu. Tá. Pessoal, pessoal, atenção. 6 minutos. Ó, quando faltar 3 minutos, todo mundo safe. Pelo amor de Deus, nós vamos ter... O rush nosso vai ser em cerca de 1 minuto. Então tem que ser cirúrgico. Beleza? Tá, mas tem, ó. Tem o... Mano, tá o BM ali, ó. O BM e o SM, pessoal. Entrando pelo corredor principal do meio. Tá o... O GM também, cuidado. GM também, o Ampoeiro. Tá? Vuta aqui.